A Mariana é mãe do Iago, de dois anos, e do Ian, que acabou de nascer. Ela está tentando uma vaga em um cimei para os dois, porque assim que acabar o resguardo e a licença maternidade, ela precisa voltar a trabalhar. Como eu trabalho e não tem pessoas para me ajudar a cuidar, eu preciso urgentemente dessas vagas. Detalhe, em março deste ano, a Mariana chegou a fazer um cadastro para matricular o filho mais velho em um cimei da cidade, mas nunca teve resposta. Eles pediram para esperar, ele entrou na fila de espera, tinha mais de 18 pessoas na frente. Todos os dias eu olhava, estava chamando, aí chamava duas, três, e continuou parada a fila. Mas a partir do dia 5 de dezembro, a Mariana terá a chance de mais uma vez tentar a vaga em uma instituição de ensino da rede municipal. Não só ela, mas também quem deseja estudar em uma das escolas ou cimeis da capital. O prazo para fazer o cadastro antecipado solicitando uma vaga vai até o dia 5 de janeiro de 2023. A Secretaria Municipal de Educação acredita que mais de 25 mil novos alunos devem aproveitar o prazo. E para atender a demanda, foram criadas mais 10 escolas de tempo integral em todo o município e mais 5 mil vagas para educação infantil. É uma quantidade de vagas aí que visa possibilitar o pai escolher, colocar o filho num semei, num sei, ou até mesmo também numa escola que atende a partir dos 4 anos de idade. Nesta fase, os pais devem entrar no site sme.goiania.gov.br e preencher o cadastro com as informações pessoais das crianças e dos pais. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, se a mãe trabalha ou recebe algum benefício, ela pode sim ser incluída em um grupo prioritário na fila de espera. Caso seja uma dessas situações, que informe nesse cadastro antecipado para que possa fazer uso também dessa prioridade. Então, no ato do cadastro antecipado é o momento em que ele faz essa informação, que a mãe informa se é mãe trabalhadora ou se recebe Bolsa Família. Então, nesse momento, com esse dado, a Secretaria tem condições também de colocá-los na fila prioritária. A próxima fase é a de efetivação das matrículas. Para as escolas, vai acontecer a partir de 5 de janeiro. Para os semeis, a partir do dia 12 de janeiro. Portanto, os pais precisam ficar atentos para não perder o prazo e ficar sem a vaga. Os pais que têm alunos já, alunos da nossa rede municipal, que façam a renovação de matrícula, né? Aqueles pais que desejam colocar seus filhos nas nossas escolas em tempo parcial ou de tempo integral e também nos nossos semeis e seis, que ele entre no sistema a partir do dia 5, faça o cadastro antecipado e no dia 5 de janeiro faça a solicitação de vaga para as escolas e 12 para os nossos semeis. No caso da Mariana, ela não quer nem pensar na possibilidade de perder a chance de matricular os filhos. Eu preciso, não tem essa hipótese de, ah, eu vou tentar, eu preciso urgentemente dessas vagas, porque eu trabalho, né? Eu sou sozinha para cuidar dos dois, então, assim, eu preciso trabalhar, né? Como é que eu vou sustentar meus filhos sem trabalhar? Não tem como. Eu sou sozinha para cuidar dos dois, então, assim, eu vou tentar cuidar dos dois, então, assim, eu vou tentar cuidar dos dois.